Olá, bom dia pra você. Terça-feira, 10 de janeiro. Eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, confirmou o envio de 200 homens da Força Nacional para o Amazonas e Roraima. O anúncio foi feito na noite de ontem, depois que estados pediram ajuda federal para reforçar a segurança nos presídios. O ministro reconheceu que há uma crise no sistema prisional, mas que a situação está sob controle. Os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul solicitaram apoio do governo federal para resolver a crise no sistema penitenciário. Os estados do Acre e Roraima pediram autorização para investir parte dos 32 milhões de reais liberados pelo governo federal para ampliação do sistema penitenciário para investir em cadeias já existentes. Amazonas e Roraima pediram cada um o envio de 100 homens da Força Nacional para ajudar no policiamento no perímetro dos presídios. Rondônia, Mato Grosso do Sul, Acre e Roraima solicitaram transferência de presos para presídios federais, mas essa decisão, em alguns casos, ainda depende do poder judiciário. Os outros pedidos são armas, munições e equipamentos. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que o sistema penitenciário está sob controle. Não é a primeira vez que ocorre um grande problema no sistema penitenciário. Há uma crise crônica no sistema penitenciário. É uma crise secular, literalmente, no Brasil e que se ampliou muito nos últimos 10 anos, na última década. E nós temos, junto com essa crise crônica do sistema como um todo, agora nós temos crises agudas em alguns estados. O que não leva à conclusão de que o sistema penitenciário está fora de controle. Tanto não está fora de controle, é que os armamentos, equipamentos estão sendo sedidos e utilizados pelos estados que estão passando dificuldades. É uma crise, é uma crise aguda em alguns estados, grave, que se soma a uma crise crônica de muito tempo, mas que, em conjunto, o governo federal e governos estaduais estão trabalhando para solucionar. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto saber outras informações com a repórter Thaisa Dias. Oi, Thaisa, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Os integrantes da Força Nacional de Segurança começaram a chegar a Manaus e Boa Vista. Os primeiros agentes desembarcaram na capital do Amazonas nesta madrugada para reforçar a segurança nas penitenciárias do Estado. Desde o primeiro dia do ano, 64 presos foram mortos nos presídios do Amazonas. E somente na semana passada, 99 detentos foram mortos nas penitenciárias de todo o país. O avião C99 da Força Aérea Brasileira desembarcou em Manaus por volta das 5 horas da manhã, com 29 pessoas a bordo. Ainda hoje, outra aeronave do modelo Hércules deve chegar à capital com mais 71 agentes das Forças de Segurança. No total, 200 homens vão reforçar o patrulhamento em Roraima e no Amazonas. Eles vão fazer esse patrulhamento no entorno das prisões. E o governo ainda vai enviar também um helicóptero para ajudar na recaptura dos fugitivos. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, e logo mais, o presidente Michel Temer participa do funeral de Mário Soares, ex-presidente de Portugal. De Lisboa, Marieta Casarré tem os detalhes. Olá, bom dia a todos. O presidente da República, Michel Temer, chegou a Lisboa na madrugada desta terça-feira. Ele virá para o Palácio de Belém, horário previsto de 11h20 da manhã, para uma reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. A reunião tem estimativa de durar aproximadamente meia hora. Após a reunião, eles se juntam a outros chefes de Estado e vão para o Mosteiro dos Jerônimos, para participar das cerimônias fúnebres do ex-presidente de Portugal, Mário Soares. De lá, Temer deve se encaminhar diretamente para a base aérea, de onde regressa para o Brasil. De Lisboa, Portugal, Marieta Casarré. Mais de 300 ambulâncias vão reforçar o atendimento do SAMU em todo o país. O presidente Michel Temer entregou os veículos durante uma cerimônia em esteio, no Rio Grande do Sul. São 340 ambulâncias para a renovação da frota do SAMU em 19 estados. 60% dos veículos são novos. Para o Rio Grande do Sul, são 61 ambulâncias para 61 municípios, incluindo a capital, Porto Alegre, e a cidade de Esteio, na região metropolitana, onde o presidente Michel Temer fez as entregas. Claro que um veículo novo, ele acaba, em primeiro lugar, dando melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam diretamente no SAMU. Mas também, para o usuário, ele acaba por qualificar por ter uma estrutura melhor, com equipamentos mais modernos, mais novos. O investimento do Ministério da Saúde é de mais de R$ 67,5 milhões. O critério para a troca de veículos é o tempo de uso. Estão sendo trocadas ambulâncias que circularam sem renovação por um período de até cinco anos. O SAMU funciona 24 horas e sete dias por semana. Algumas vezes, quando são acionadas pelo número 192, as equipes socorrem pessoas que sofreram acidentes em vias públicas e estão entre a vida e a morte. É por isso que rapidez e precisão fazem parte da rotina do SAMU. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Os atendimentos de urgência e emergência reduzem danos. Além de casos clínicos, traumáticos e cirúrgicos, grávidas em trabalho de parto também são atendidas. O SAMU, ele está nos custando um bilhão de reais por ano de investimento para a sua manutenção da parte do governo federal. São contemplados 2.600 municípios. Cada SAMU tem uma área de abrangência de vários municípios nessa renovação. Temos esse um bilhão de custeio em todas as unidades que estão aí, ambulâncias, motolâncias, embarcações, aeromédicos. O presidente Michel Temer disse que os recursos para a saúde e educação não foram reduzidos com a lei do teto dos gastos públicos. Qual foi a primeira acusação, em letras maiúsculas, em letras garrafais, que se fez quando nós mandamos o teto dos gastos? A acusação, Beltrame, foi que nós iríamos acabar com saúde e educação. Nós iríamos tirar todas as verbas de saúde e educação. Este era o argumento. Pois contra o argumento, eu apresento um documento. E o documento que eu apresento é o orçamento que nós preparamos para o ano que vem. No orçamento que nós preparamos para o ano que vem, já baseado na ideia da aplicação do teto de gastos públicos, nós aumentamos as verbas para a saúde e educação. Já em relação a outras reformas, Michel Temer defendeu as mudanças propostas para a Previdência Social e anunciou que o sistema de impostos é o próximo passo do governo. Outras reformas virão. E uma delas, sem dúvida alguma, é a simplificação, pelo menos, ou se quiserem chamar de reforma, a reforma do sistema tributário. De modo a que possamos, não é? De modo a que possamos atingir aquele postulado que o governador Sartori mencionava, que é uma revisão do Pacto Federativo. De uma maneira que a todo momento, Estado e Município, não tenham que comparecer na União de Pires na Mão, não é? Para pedir recursos. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.